Muita gente me pergunta como viver de música e às vezes a pessoa pergunta como viver de música, mas ela quer saber outra coisa, porque se for viver de música é muito simples, é muito fácil viver de música, principalmente se você toca um violão e está em uma cidade que tem alguns bares. Então viver de música é muito fácil e viver de música sendo músico, sendo compositor, para isso você precisa saber como, as pessoas começam e não vão à frente. Então vamos lá, eu peguei aqui, só para exemplificar, eu peguei um dado da renda média do brasileiro. A maioria, não sei, 90%, 95% vive com uma renda média, eu preciso dar uma olhada como é que está aqui no PIB, mas R$ 1.065,00. Então a maioria dos brasileiros vive com R$ 1.065,00. Então você trabalhar com música e faturar R$ 1.000,00, R$ 1.500,00, R$ 2.000,00, é relativamente simples, é fácil, principalmente para quem toca. Para quem toca, para quem é compositor, não é uma coisa impossível de se conseguir sem muita técnica, sem muito... Você só precisa saber o que fazer e é mais ou menos como eu vou passar aqui uma ideia. Então muita gente fala, como viver de música? Eu acho, na minha concepção, você faturar R$ 2.000,00 trabalhando com música, para mim é uma das coisas mais tranquilas de fazer. E tem gente que trabalha em outros empregos, fazem outras coisas porque não tem coragem de se entregar de verdade à profissão. A pessoa fala, ah, eu quero fazer sucesso, mas não entende que antes de fazer sucesso você precisa ser profissional. Você tem que se profissionalizar, você precisa ter minimamente uma imagem profissional e um trabalho profissional. Isso tudo antes de pensar em fazer sucesso, antes de conseguir investidor, empresário, esqueça tudo isso logo no começo. Primeira coisa, você precisa ter o pé no chão e saber que você precisa ser profissional. Se você já é, aí sim, tem até uma série de vídeos que eu estou soltando no canal, que é com relação aos passos que tem que dar. Mas eu estou dizendo isso porque 90% das mensagens que eu respondo é assim, ah, eu quero fazer sucesso. Beleza, mas você já é profissional, você já canta, toca, tem uma estrutura, tem uma base, tem alguma coisa assim. Então, tem que ter uma noção de como dar os passos certinho. Chegou aqui. A Leidiane trabalhava e fazia shows aos finais de semana. E como está isso agora? Como é que faz? Você vive só de música? Deixa eu desligar aqui o alerta. Você vive só de música? Você agregou alguma outra coisa? Como é que está a sua carreira nesse momento? Fala aí para a gente, escreve aí para a gente. Leidiane Duarte. Então, muita gente não entende que antes de pensar no próximo passo é preciso dar uma... Colocar os pés no chão e organizar o tempo. Porque simplesmente viver de música que eu acho que se eu fosse cantor ou tocasse, para mim ia ser uma coisa maravilhosa. Se eu fosse viver de gig, se eu fosse... se eu quisesse cantar na noite, para mim ia ser bem legal. Se eu fosse... Então, eu ia preferir trabalhar, cantar nos finais de semana, ter lá meu rendimento e usar a semana para me dedicar à minha carreira. Eu ia gostar muito, mas eu ia ser muito mais feliz assim do que fazendo das 9h às 6h, como as pessoas comuns, né? Da 8h e meia, 6h, da 8h às 5h, não sei. Então, eu, particularmente, eu ia gostar muito mais, ia me dar muito mais prazer. Só que muita gente também ia ter muito mais prazer. Só que é tanto estourar que esquece que poderia viver muito bem fazendo o que gosta, o que ama e ter aí o seu dia a dia muito mais alegre. Daí deixa de fazer. Trabalhar, fazia. Parada. Parada na música há 10 anos? Caramba! Volta a fazer aí. Está voltando. Bom demais, ué. Bom demais. Seja os vídeos aqui do canal, faça os treinamentos. Aproveita aí que a gente está lançando bastante coisa e vamos junto nessa aí. Então, basicamente, isso. Se você colocar uma meta e entender o que você precisa fazer para viver de música, você coloca lá o quanto você ganha. Vamos supor que você ganha lá R$ 1.500, trabalhando normalmente. Pô, preciso tirar R$ 1.500 cantando para eu viver já de música. Você precisa mais fazer outra coisa a não ser viver de música. Obviamente, depois você pode melhorar. Você pode passar para R$ 2.000, R$ 5.000, R$ 10.000, R$ 20.000. Aí vai de você, da sua execução, da sua qualidade, quanto você aperfeiçoar. Mas se você colocar uma meta de viver de música com o que você tem hoje, se pegar a maioria dos brasileiros, se você colocar lá R$ 1.200,00 limpo de música, você já consegue viver de música. Um brasileiro comum. Não são todos, mas a média é a média nacional. Então, basicamente, isso para dar uma clareza nesse sentido que viver de música não é uma coisa muito difícil. Ganhar R$ 1.000,00 sendo compostor é tranquilo. Muita gente ganha muito mais que isso. Então, não é difícil. Ganhar R$ 1.000,00 participando de gig, tocando a R$ 150,00 por noite, não é difícil. Então, tudo isso você consegue se você entender, souber e quiser pagar o preço para ter esse resultado. Então, eu vou responder algumas aqui.